Muita gente sofre sim com a hernia de disco, outros já chegaram a fazer cirurgia e acabou que não teve tanto resultado, porque já existem esses comentários até, né, que ó, eu já soube que fulano de tal fez cirurgia e aí não adiantou tanto. E já existe através da fisioterapia, né, do trabalho de grandes fisioterapeutas, de um profissional realmente que tem todo um cuidado, já conseguiu até casos de que não precisou chegar para a cirurgia. Enfim, a gente vai falar agora sobre a hernia de disco no nosso quadro de saúde, você já já vai saber quem é o nosso profissional. Então, gente, essa condição médica caracterizada pelo deslocamento do núcleo pulposo do disco intervertebral, né, para fora da sua posição normal, que causa essa compressão nos nervos adjacentes e dor, né, é a famosa hernia de disco. E para tirar as dúvidas, estamos recebendo o fisioterapeuta especialista em lesões ortopédicas, João Antônio Costa, que eu conheci nas redes sociais e esse é o nosso tema do quadro de saúde. Seja bem-vindo. E a gente sabe que é um assunto que acomete uma boa parte da população, não é isso? Sim, sim. Normalmente, quando você tem alguns períodos do ano que a gente tem uma sazonalidade em relação à procura, né, então, a gente recebe queixas variadas, tanto de joelho, quadril, mas coluna, assim, é predominante, é recorde. Principalmente nessa época de final de ano, a gente percebe que tem um agravo maior também. Sim. A gente tem as perguntas do público, inclusive, com as imagens que você vai conferir e muita gente vai se identificar. Eu, por exemplo, graças a Deus não tenho a hernia, mas tenho uma irmã bem próxima, que é a discopatia lombar, né, que é o desgaste dos discos já aqui na região do Cox, geralmente acomete pessoas já na terceira idade, mas pra você ver, eu sou jovem, mas já tenho, né, e como imaginava que eu poderia ter. Então, assim, tem que ter todo um cuidado, desde o salto que a gente usa no dia a dia, que tem que ter um apoio na frente, a questão, muita gente pergunta, o mundo que tem os tênis são todos com elevação na frente, é porque tu quer ser alta e não é, porque realmente eu me sinto mais confortável e não sinto nenhum problema na coluna. Já se eu for colocar uma rasteira, que todo mundo pensa que a rasteirinha é confortável, já sinto dores e dores muito fortes, né? Então, a gente tem a pergunta aí, o que é de fato a hernia de disco, né? E tem um telespectador que é a Kenya Suede, do bairro São Pedro. A hernia de disco pode causar dor intensa e limitar atividades diárias? Ela pode, só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque normalmente a gente associa a hernia de disco com a dor lombar. Então, qual é o trajeto de um paciente que recebe esse diagnóstico? Ele começa a sentir dor, procura algum profissional, então quando ele procura esse profissional, ele é submetido a algum exame de imagem, né? Então, nesse caso, ele vai ter o diagnóstico de hernia de disco e aí ele pode associar isso à lesão dele e à dor dele. Mas, na verdade, essa hernia, ela pode sim ter uma ligação com a dor ou pode não ter. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na hora que a gente está avaliando o paciente, pelo fato de que, às vezes, a gente está sugestivo só por olhar o exame de imagem e associar isso e rotular o paciente como paciente que tem uma hernia de disco. Então, ela causa, sim, capacidade, mas normalmente a gente orienta. A característica dela é quando ela vai para trás, que começa a pinçar o nervo e isso vai causando irradiação na perna, como dormência, formigamento, perca de força. Então, isso sim vai causar uma grande incapacidade. A gente tem até algumas imagens aí que reforçam bem os detalhes que você está falando. E essa dor, o médico realmente, que eu que já fui para as consultas, ele já pergunta logo, né? Olha, o ortopedista, né? Você sente uma dor que ela irradia para a perna, um formigamento, algo do tipo? Porque tudo deve ser analisado. A gente tem mais uma participação de um telespectador ou telespectadora. Vamos ver aí para tirar as dúvidas. A hernia de disco é causada apenas por lesões. É a Gabriela Prado, do Porto Alegre. Ela é caracterizada como uma doença degenerativa. Então, assim, como exemplo, quando você tem uma artrose com o passar da idade, você está suscetível a fazer um exame de imagem e aparecer essa degeneração. Que pode, sim, ser uma lesão ou não. Então, nesses casos, o que é que a gente tem que ter cuidado? Principalmente por conta disso. Porque ela é caracterizada como uma lesão, mas ela pode vir de forma assintomática. Só para você ter ideia, tem um estudo que ele pegou pessoas que não sentiam nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo e submeteram a uma ressonância. Então, nessa ressonância, o que é que aparecia? Cerca de pessoas que tinham entre 20 a 30 anos, ficavam ali entre 25 a 50% de algum achado. Seja um abalamento, seja uma degeneração. Então, isso daí é rotulado como uma hérnia, né? Mas, na verdade, pode não ter o sintoma, né? Que é a dor. Eu estava vendo no seu Instagram, inclusive, vários vídeos, né? Que você faz aquela manipulação realmente manual. E que o paciente chega realmente quase que sem caminhar. E aí consegue já sair com um alívio total, né? Porque, às vezes, é uma questão de botar, às vezes, até no lugar, como se diz, no termo mais vulgar, assim, né? Sim. Na verdade, o que a gente busca com aquela manipulação, com aqueles estados da quiropraxia, da osteopatia, é restaurar a mobilidade. Então, assim, essas pessoas, elas têm uma limitação, seja uma limitação funcional ou uma limitação relacionada à parte do movimento mesmo, né? Então, quando a gente faz aquela manipulação, a gente espera que dê uma diminuída nos sintomas, mas também que a pessoa, ela tenha uma restauração da mobilidade. Não é meio que voltar para o lugar, porque a gente explica de forma sucinta desse jeito, né? Mas, na verdade, é ter um alívio, né? Tá? Olha aí, e vamos para mais uma participação dos nossos telespectadores aqui ligados no Pode Entrar. Exercícios regulares, postura correta e perda de peso podem reduzir o risco? É o João Pedro Guedes, do bairro Monte Castelo. Boa. Assim, nesse caso, a hérnia de disco, essa lesão, é uma soma e interação de fatores. Então, se você é sedentário, se você tem uma, no caso, uma atividade que não é muito, que ou exige muita carga ou você fica muito tempo sentado. Ou não faz nenhum tipo de atividade, né? Ou então, tabagismo também, tem muita associação. Então, se você tem esses fatores, pode ser que você tenha o risco maior de TI. Então, se você pratica exercícios regulares, se você faz, alimenta-se bem, não tem uma rotina muito estressante, você tem menos risco de ter. Fora a manutenção com o fisioterapeuta especialista no assunto, para que possa trazer esse alívio, né? Não só procurar na crise, que muita gente só procura, ah, eu tô aqui numa crise e tal, né? É, normalmente o pessoal, eles têm a necessidade de, ah, eu tô sentindo muita dor e aí, nesse caso, eu vou atrás de um profissional. Mas a gente não pode deixar que o sintoma piore ao ponto de você travar, né? Sim. Porque o travar é aquele que você não consegue nem fazer alguma atividade simples, baixar para pegar um peso. Ou então, fazer alguma atividade que seja relacionada ao esforço da parte de mobilidade mesmo, tá? Com licença. Toda. E agora a gente vai para mais uma e a última pergunta dos nossos telespectadores, dúvidas sobre hérnia de disco, né? A hérnia de disco, ela só afeta a região lombar? É a Benedita do grupo I. Não, não. No caso, a hérnia de disco, ela pode afetar, na nossa coluna como um todo, desde a cervical até a lombar, a gente tem esses discos, né? Que ficam entre uma vértebra e outra. Então, você pode ter hérnia de disco na cervical, pode ter hérnia de disco na região torácica, que é no meio das costas, e pode ter na lombar. Claro que, assim, algumas dessas regiões têm uma proporção maior a ter. Tanto a lombar, que é uma região que tem mais mobilidade, como a cervical também, que é uma região que tem mais mobilidade. Então, assim, na lombar você tem esses sintomas, que são sintomas que ou podem ficar localizados na lombar, ou podem descer para a perna. E na cervical, tem aqueles sintomas que são relacionados à parte dos membros, dos braços, né? Você sente a dormência, o formigamento, que pode descer até o cotovelo, pode descer até o punho, ou então até mesmo os dedos. É isso aí. Quero agradecer a sua participação. Muito válida. Convido as pessoas para seguirem as suas redes sociais, porque lá, como a gente fala, as imagens falam mais que falaram. Se você vê na manipulação, você se sente ali, né? Em um verdadeiro tratamento com ele, porque tem todos esses detalhes, como fisioterapeuta, e que é bom entendedor do assunto, de fato, né? Convido todo mundo para te seguir. Certo. O Instagram é Físio João Antônio, e o Instagram da clínica é Restaurar a Fisioterapia, ou Restaurar.físio. Tem lá na sua bio também, né? Sim, sim. Então lá a gente tenta não só mostrar casos clínicos, que geram identificação, e as pessoas até tenham informação melhor em relação à parte do tratamento, como também a gente tira algumas dúvidas, sempre a gente abre cativa, a gente pergunta lá, então pode se sentir à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Parabéns pelo seu trabalho, volte sempre trazendo aí essas soluções, digamos assim, para a população que é acometida aí com problemas, não só com moeda de disco, mas a coluna de um modo geral, não é isso?